Juventude e talento. Ela terminou em terceiro lugar a sexta temporada do The Voice, nos Estados Unidos. Foi assassinada ontem à noite. Christina Grimmie, 22 anos, foi baleada durante uma sessão de autógrafos por um homem que em seguida cometeu suicídio. Tinha participado no concurso The Voice, mas a celebridade de Christina Grimmie cedeu os limites do país graças ao YouTube. A cantora acabou por falecer este sábado na sequência dos frimentos recebidos na cabeça. O drama ocorreu logo após o final de um concerto que a artista promovera em Orlando, na Flórida.